A presidenta Dilma Rousseff iniciou uma viagem oficial de sete dias à Europa, de uma visita à Bélgica, Bulgária e Turquia, países com diferença de cinco e seis horas de fuso em relação à Brasília. Nesta segunda-feira, ela está em Bruxelas, na Bélgica. A presidenta foi homenageada com um jantar onde estiveram o Rei Alberto II, o presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso, e o presidente do Conselho Europeu. Um dos temas discutidos foi o Plano de Ação Conjunta 2012-2014 para a Parceria Estratégica Brasil-União Europeia. A presidenta Dilma abre uma exposição internacional que terá como tema o Brasil. O país será homenageado no Festival Europália, um dos mais tradicionais festivais de cultura realizados na Europa.